Quando estiver junto de ti, oh mãe querida, quero saber lhe dizer palavra no livro. Céus e mares percorri por essa vida, mas é perto de você que a dor se finda, afagar o teu cabelo moreno, contemplar o teu olhar, sereno de novo poder sonhar. No teu colo faz de mim, criança planta no meu coração, a esperança como é bom poder estar, junto a ti, oh mãe. Afagar o teu cabelo moreno, contemplar o teu olhar, sereno de novo poder sonhar. No teu colo faz de mim, criança lança no meu coração, a esperança como é bom poder estar, junto a ti, oh mãe.